Bora de mais um unboxing surreal da 12ª caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E já sabemos que nessa edição nós vamos revisitar o condado. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão a 12ª caixa da Nerd ao Cubo, mais uma edição que eu estava curioso para conferir. Porque como sabemos os itens são maravilhosos e é claro também porque são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia de todos os tempos. Só lembrando que o tema dessa edição é Hobbits. E já que falamos em Hobbits, tem um mago que gosta muito dos Hobbits e é o nosso querido Gandalf. E ele já está aparecendo aqui para te lembrar de deixar aquele like. Vamos respeitar o Gandalf do like, dessa vez veio nessa miniatura aqui ó, do Hobbits. Deixa o seu like aí, não se esqueça, não seja um tuque tolo. Eu acredito que todo mundo já sabe como que funciona essa assinatura da Nerd ao Cubo. Mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing dessa coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas, não tem como adquirir as edições anteriores. Por isso que tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como que funciona durante esse unboxing. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Mais um cubo maravilhoso aqui, galera. Eu gosto bastante também porque é super fácil de abrir. Só na tesoura. Vamos lá. Tem que girar para cá. Cubo maravilhoso. Essa caixa, como ela está maravilhosa. Aquele padrão de sempre. Vamos abrir aqui. Já vem a revista spoiler aqui. Deixar de lado. Vamos começar com esse item aqui. Meia. Olha só. As meias diretamente do condado. Que meias bonitas aqui. Oficiais, né, galera? Isso é legal. Eu já vou abrir aqui para tirar a meia para vocês verem. De Hobbit. Pés de Hobbit. Já tivemos uma meia aqui no... Da Nerd ao Cubo, né? Temática de O Senhor dos Anéis. Aquela meia verde bem bonita. E essa de Hobbit. Ficou muito bonito. Tem aqui. Copyright, né? As licenças, na verdade. A licença aqui. Com os pelinhos aqui. As pés dos Hobbit. Muito linda. Vamos para a camiseta. Camiseta aqui. Aí. Mais uma camiseta estilo condado, né? É o tema de Hobbit, então. Tem a porta aqui de bolsão. Muito linda. Também aqui, ó. Vocês podem ver os detalhes em amarelo na gola. Esse verde ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Abrir assim para vocês. Mais uma camiseta preciosa. Vamos a mais esse daqui. Esse caderno. Estilo Moleskine, né? Caderno precioso. Mapa da Terra-média aqui. Vocês podem ver. Muito bonito. Também aqui em amarelo, meio dourado. Olha só que preciosidade. As páginas não têm linhas, tá? Mas tem aqui The Lord of the Rings, a marca. Caderno muito legal. Muito bonito. Curti demais. Vamos para o próximo item. Já foram três itens. Quarto item. Vamos ver. Olha só. Vou tirar o primeiro suporte aqui. Bacana. E aqui é uma chave. Chave de bolsão. Vamos ver a chave de bolsão. Que top. Ela toda enferrujada, né? Oxidação aqui, ó. Muito linda. Curti demais. Bem detalhada. E coloca nos portezinhos aqui, ó. Fica assim, ó. Precioso. Curti muito. Tudo a ver, tudo a ver. Os hobbits aqui. Vamos à nossa revista aqui. Seu Guia Geek. Mensal spoiler. Temos aqui a parte de assinantes e influenciadores. Todas as coisas do Hulk. Bacana. FAC. Poster aqui do Power Rangers. Pra quem curte aí. Jujutsu Kaiser aqui. A história do Hulk do Criador. Eu não sei se pronunciei assim não, tá, pessoal? É um nerd em dica pra jogar, assistir, pra ler. E aqui, o spoiler ao cubo, né? Na edição padrão, ó. Tem até a placa aqui do Hobbit, lá. No cubo Nerd Geek. E aqui é a nossa edição. Olha como fica aqui no pé bem legal. Só tem um detalhe que faltou nessa foto que... Essa parte mais escura da meia, né? Mas... Só pra gente ter uma ideia de como que fica. E a chave de bolsão mesmo aqui. Muito bacana. É a edição agora do Street Fighter. Mais uma edição surreal. Como vocês viram, os produtos estão lindos. E com material de qualidade. Como de costume, tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. Como a maioria já sabe, a Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do canal, que está na descrição. Você pode garantir R$30,00 de desconto no primeiro cubo com o cupom OBOLSEIRO. E também, dá uma moral pro canal. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições aí do Senhor dos Anéis ao Cubo. Só tocar no link na descrição pra você assinar o clube. E começar a receber os produtos a partir da 13ª edição. Pra quem chegou até aqui, o título do próximo tema será NASGUL. Mas tem que assinar até 30 de setembro pra garantir essa edição NASGUL. E claro que teremos mais itens surpreendentes nessa próxima edição. Não se esqueça de usar o cupom OBOLSEIRO. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.